Tá querendo ser fodão no GTA Online? Adquira já uma conta upada com o Mauro Mods, Facebook dele aqui na descrição do vídeo. Fale que você veio do canal e ganha um super desconto. Procura um site confiável para comprar jogos em mídia digital? Jogos de PS3 a partir de R$20,00 e de PS4 e Xbox One a partir de R$60,00. É na Kratos Games. Fala aí galera, beleza? Gudo aqui de volta com mais um vídeo de GTA 5 Online pra vocês, com mais... um vídeo, certo? Eu ia falando com mais uma corrida, mas não é corrida isso daqui. Dessa vez aqui galera, é um parkourzinho, tá? Feito aí pelo inscrito do canal, que é o André Luiz, então já manda um salve pra ele aí. E um obrigado aí, André Luiz, por ter feito aqui esse parkour aqui pro canal. Ele fez exclusivo pro meu canal Sparkour, tá aqui ó, o parkour pro TPGBR. Ele esqueceu do BR, né, mas é o nome do canal, The Playground BR, ele fez o parkour pra mim. Então vamos ver como é que é a ideia desse parkour aqui, certo? Então valeu aí, André Luiz, pelo parkour que você fez. E vamos lá, velho. Ele não pôde participar aqui do parkour porque eu ia dizer nele que a mãe dele deixou de cartigo, velho. Olha só o que o cara fez, mano. Será que ele fez o quê, né? Mas enfim, vamos lá, não vem ao caso. Ó, os caras já começaram a atirar, né, mano? Palhaçada, né? Tô de policial bolado aqui. Porque como é parkour, tem que ser mod GTA, filha da puta! E foi mal. É porque tem que ser mod GTA, né? Pra poder funcionar o parkour, pra ficar escalando e tal. Aí tem gente que não respeita, saca a arma e começa a atirar. É paia pra cacete isso, mano. Vamos lá, os caras ficam lá atrás. Aí corre, Guto. Corre, 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 Guto. Os caras tão atirando, mano. Me mataram já. Vamos subir aqui, vai rápido. The Hand House, que isso? Oloisco. Vamos lá, pra cá. Vamos lá pra gravar aqui, né, o editor? Tava esquecendo, né, mano? Até agora eu tô gostando. Tá parecendo o Mario pulando aqui. Uhul. Nossa, tem até uma lona aqui em cima da casa, ó. Tapar as goteiras. Ih, hi. Opa, vai, 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 Guto, vai. Acelera. Subir mais casa. Nossa, o cara fez um parkour bem naquela cidadezinha, saca? Aquela cidadezinha do GTA. Essa aqui, essa cidadezinha, tem até uma casa ali pra comprar, inclusive. Ele fez, foi aqui. Boa. Vamos lá. Aqui vai correndo de aperto com essa roupa de policial do bão. Do bão. Subiu. Pulando as casinhas velhas agora. Passar pro outro lado, ó. Uou, será que agora aqui tem que pular? Acho que sim. Aí, peguei. Caraca, que bugado isso aí. Cacete. Agora restaura, né? Porque eu peguei o checkpoint e não sei como eu vou subir em cima daquela casa. Agora tem que ficar a bike, será? Ah, um parkour que ele colocou umas partes que tem que usar bicicleta. Restaurar aqui que já deu bosta. Ixi, velho. Aqui tem que dar um pulo de bicicleta. Velho, ali tá com pouco espaço pra me impulsar, velho. Caraca, agora fodeu, mano. Peraí. Ah lá, já passei pra segundo, já. Porra. Ai, cacete. Nossa, velho. Eu sou muito ruim pra impulsar a bicicleta. É uma coisa que eu detesto no GTA é impulsar a bicicleta. Tipo, você tem que impulsar antes. E comigo sempre parece que não dá certo. Daí eu... Eu só me fodo. Ah lá. Aí eu impulso tão devagar que não dá distância pra cair do outro lado, velho. Caralho. Ah lá, mano. Agora lascou. Peraí, deixa eu tentar pegar aqui a checkpoint diferente. Será que não dá pra subir nessa casinha aqui, não? Vixe, nem vai dar certo isso aí, mano. Vai restaurar. Vamos tentar, né? Tem que ser naquela rampa ali mesmo, velho. Não tá fácil, não. Vocês vão me chamar de noob aqui, mas... Aí, ó. Tá vendo? Não tá impulsando, mano. É o prazo de eu restaurar. Eu já fico no R1 apertando aqui pra pular. Ah, não pula, mano. Não pula. Não pula. Sério mesmo. Não pula. Acho que isso, mano. Tem que ser daquele jeito ali pra dar um impulso. Velho. Vai ser osso. O cara tá em primeiro. Esse cara... Porra, mano. Eu não tô conseguindo pular essa bosta. Aí, consegui, caralho. Nossa. Não sei como eu consegui também. Sério mesmo. Não, desgraçado! Filha de uma puta! Caralho, esse bronde, mano. Eu custei conseguir cair do outro lado, mano. Quem foi esse arrombado que fez isso, mano? Nossa, velho. Eu tô puto com esse moleque, mano. Ele matou lá atrás também, mano. Os caras não entendem se é um parkour. Os caras querem... Vai te tomar no seu cu, idiota. Otário. Lixo. Caralho. Eu custei cair do outro lado. O cara me mata, mano. Desse jeito aí, como é que não dá rage? Ah lá, ele vai me matar. Para, caralho. Para! Filha da puta! Para, para! De eu tirar seu lixo. Nossa, mano do céu. O cara não para de me matar, velho. Não para. Agora eu não vou conseguir sair daqui com esse lixo desse otário aqui, mano. Mano do céu. Quem é esse otário, mano? Otário, idiota. Eu vou remover esse cara da minha lista de amigo. Nossa, mano. Olha lá, velho. Eu não vou conseguir passar essa merda aqui por causa do cara, velho. Vai, 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 vai. Vai, desgraçado! Nossa, mano. Que raiva. Que raiva. Eu não vou terminar essa merda aqui. Aê, cacete. Finalmente. Galera, sério. Esse moleque me matou umas quatro vezes, mano. Esse idiota. Sério mesmo, mano. Esse cara, o prazo de eu terminar esse vídeo aqui, eu vou remover ele da minha PSN. Vou xingar ele tudinho. O cara praticamente estragou o meu vídeo, mano. Ele matou mais de dez vezes ali. O que que dá no cara ver que tá no parkour? Eu tô tentando fazer o negócio. O cara fica me matando toda hora na hora que eu respawno. Será que isso é pra implicar? Por isso que eu vou escolher um cara desse, mano. Desculpa aí pela rage aí, mas não dá, mano. Na moral mesmo, não dá. Vou escolher esse otário. Moleque idiota. Porra. Se fuder com esse moleque. Eu vou adiar a pé mesmo. Eu ia pegar a bicicleta pra chegar até ali, mas nem eu vou fazer isso. Caramba, velho. Meu Deus, mano. O cara... Nossa. Olha lá. Eu ainda vou terminar em segundo. Eu ainda vou terminar em segundo porque o cara ficou... Ficou me matando lá sem parar. E depois ela aproveitou e passou. Idiota. Não vou deixar por isso, não. Sério mesmo, galera. Não vou deixar por isso. Tava aqui mó de boa fazendo parkour. Porque é um parkour, o cara... Aí vem um otário e faz isso. Deixa eu terminar aqui logo antes que eu leve o INC. Ainda começou a contar o INC aqui. Aí, pronto. Acabou. Finalmente acabou, né? Então, galera. Basicamente é isso. Esse aqui é o parkour feito aí pelo inscrito do canal. O André Luiz. Obrigado aí pelo parkour, cara. Foi mal aí. Desculpa pelas redes que eu dei aqui nesse vídeo. Mas, mano. Eu tentei não dar essas redes, cara. Esse cara aí ficou matando sem parar. Olha lá, ó. Eu acho que saiu... Quer ver? Não, não saiu não. Achei que... Acho que duas pessoas saíram do serviço por causa dele. Tava matando ali, né? É o tal do Buu. Sei lá o quê. Então é isso, galera. Vou finalizando o vídeo aqui, então. Gostou do vídeo ou do parkour? Clique no gostei embaixo pra me ajudar. Compartilhe o vídeo pra ajudar na divulgação. Vídeos novos seus dias. Valeu, falou e... Fui!